Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala o Kai, tamo de volta com mais um vídeo pro canal Trazendo agora aí a nova versão do Minecraft recém atualizada Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação E compartilha todo esse conteúdo que tá bem bacana, tá? É a versão 1.13.0.9, versão original, beta Então já vai fazendo download, teste no seu aparelho E deixa o comentário abaixo aí pra ver se tá tudo ok E se tá rodando 100% do conteúdo sem travar, ok? Ele vem com bastante atualização, principalmente aqui na loja de pacote Correção de bug, local de jogo, skin Então faz o download, testa aí no seu aparelho E não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário Minha conexão tá um pouco ruim aqui, ó Porque eu tô utilizando um Wi-Fi e eu tô bem longe Mas quando você entrar aí na loja, você vai ver que tem bastante conteúdo novo Pra você tá utilizando, tá? Eu já testei aqui o modo mundo novo e tá rodando normal Então pra você fazer o download é bem simples e bem rápido Você vai clicar no link abaixo do vídeo e ele vai direcionar você pro meu site Você clicou no link, você vai cair diretamente no meu site que é esse aqui, ó E lá você vai ter uma variedade enorme de jogos e conteúdo pra fazer o download e jogar gratuitamente Entre Shadow Fight, Minecraft, emuladores, jogos de ação, simulador Então escolhe o jogo que mais se encaixa no seu perfil e aproveite 100% de todo o conteúdo gratuito, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo, aproveite 100% aí que tá bem bacana Não esquece de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho de notificação E um grande salve a todos os inscritos que fazem parte do nosso canal e da nossa comunidade E até o nosso próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho